Fala, meus amores, como é que vocês estão? E agora, todo mundo me perguntando, Banco Inter, vale a pena investir? Tivemos novas notícias do Banco Inter. Fica aí até o final, mas antes, já dá aquele seu like, fortalece a gente, meu amor, é de grátis. Dá o like, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Antes de mais nada, você aí é acionista do Banco Inter? Você aí é sócio e sócia do Banco Inter? Comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber, comenta aqui. Desde 2016, a gente viu uma realidade brasileira no Brasil que começou a crescer, e muitas pessoas falam que é a questão dos bancos digitais, a questão das fintechs chegando. E o Banco Inter é o único banco que tem inserção na nossa famosa Bolsa de Valores, na B3. Mas Banco Inter não vem passando um momento fácil, tá, gente? As ações unitárias da empresa acumulam uma queda, não está no bom momento, o Banco Inter, olha só, apenas em 2022 teve uma queda de mais de 44%. Se a gente for ver em um ano, a queda foi de 76%, e é por isso que muitos investidores se perguntam, Banco Inter, será? Será que vale? Será que não? No final do vídeo eu vou falar se eu invisto. Apesar desse crescimento, muitos investidores mantêm o Banco Inter aí na carteira. Agora, vamos falar alguns dados importantes que a gente sabe do Banco Inter. Coloca na tela, meu menino de ouro, por favor. No primeiro trimestre de 2022, o Inter registrou um crescimento de 82% na base de clientes, em comparação ao mesmo período do ano passado. A fintech chegou a 18,6 milhões de clientes, volta pra mim. A gente sabe que o Banco Inter é um banco que as pessoas gostam muito, gostam do serviço, gostam de utilizar. Na tela, mais esses dados que são importantes, põe na tela pra você ler direitinho. Na tela, meu menininho de ouro. Entre janeiro e março, o Banco teve 14,1 bilhões em transações em cartões. E isso representa uma alta de 86% na base anual. Volta pra mim. Então, o cartão do Inter, se eu não me engano, é um laranjinha, não é não, Catói? Laranjinha. É muito utilizado e teve bastante transação. São dados que a gente tem. Olha lá, teve um aumento, pessoal, de 86% na base anual. E agora, nós vamos responder. Será que o banco vai voltar a se valorizar? Será, porque vocês sabem. Se a ação, eu já falei aqui pra vocês, se a ação cai 50%, ela tem que subir 100%. Não é só subir 50%, tem que subir 100%. Então, vamos colocar essa notícia na tela, por favor, menininho de ouro, na tela. Banco Inter quer migrar para a Bolsa Norte-Americana e as ações sobem. A gente viu, volta pra mim, a gente viu essa notícia, foi muito comentada durante a semana, da questão do Banco Inter querer ir lá pra Nasdaq, listar a empresa na Nasdaq para que os acionistas possam negociar. E nessa, quando ela deu essa notícia, as ações, de fato, explodiram. Mas, naquele dia, a valorização das ações explodiram. Mas, e agora? Como é que está tudo isso? O Banco Inter quer migrar a base acionária do Inter e Coe para Nasdaq. E aqui no Brasil, teriam os BDRs, apenas os BDRs, para serem negociados. E aí, o que o Banco Inter fez? Coloca essa notícia, por favor, na tela, a notícia que ela deu aí nesses dias. Em fato relevante, o Inter informou que volta ao processo de reorganização societária para migrar a sua base acionária para Inter e Coe. Mas, antes de tudo, essa proposta do Banco Inter, claro, precisa ser votada pela AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, para ter a aprovação de listagem lá fora, Nasdaq, Nasdaq, que a gente sabe que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, e também de poder negociar BDRs aqui no Brasil. E agora, vocês sabem que eu gosto de notícia, trago aqui fatos. Como será que ficou isso aos olhares dos investidores? Coloca essa notícia, meu menino toche, na tela. Banco Inter BID 4. O que esperar da nova reorganização societária? A gente sabe que teve uma tentativa de reorganização societária no final do ano passado, que fracassou. Mas agora eles estão tentando aí novamente. O que será que vai dar isso? E aí, quando o Banco Inter deu essa notícia no dia 15, no feriado, as ações subiram. A gente viu uma subida grande das ações chegando aí o valor a 18,84 a BID 11, que é a sigla na bolsa. Tem BID 4 e BID 11 também. Mas e agora? O que aconteceu nesses últimos dias? A gente viu queda novamente das ações do Banco Inter, mesmo com essa notícia. E só para vocês entenderem, desde o dia de ontem até o dia 27, as ações, em 27 de abril, as ações tiveram, em apenas um dia, elas já caíram 6,50%. Desvalorizaram 6,50%. Mas, Carol, o que mudou com essa nova proposta do Banco Inter? Antes, o que o Banco Inter falou? Olha, quem não quiser mais as ações, não quiser os BDRs, que sim, isso antes, que vão ser possíveis de negociação no Brasil, nós do Banco Inter vamos devolver, conforme as ações que você tem, a quantidade, em dinheiro no seu bolso, era uma decisão do acionista. E o valor de resgate por e-unite foi fixado, na época, a R$ 45,84. Mas, depois que teve a fixação do valor, o que aconteceu? Deu ruim. Porque ficou mais interessante fazer o resgate do valor das ações do que a precificação dos papéis no valor do mercado. E com isso que aconteceu, os pedidos de resgate foram imensos. Muita gente falou, eu quero o meu dinheiro de volta. E com isso, o valor pedido, o valor para ser devolvido para os acionistas, superou o valor que a administração do banco falou, olha, a gente tem aqui para devolver. Superou o valor de resgate, foi pedido e foi maior. E naquele momento, foi pedido um valor de aproximadamente R$ 2 bilhões. É muita grana que falaram, devolve para nós. E aí, o que aconteceu? Foi cancelada a operação. O Banco Inter agora mudou. Falou o seguinte, vamos limitar esse valor para R$ 1,13 bilhão no valor de resgate. Então, o Banco Inter fez o seguinte, estipulou um valor para o resgate, como a gente falou, R$ 1,3 bilhão, e o saldo de pedidos que não for pago em dinheiro vão consequentemente virar BDRs para serem negociadas aqui no Brasil. Agora, vamos falar, põe na tela, que é para você ficar aí com clareza, do valor que o Banco Inter propôs que mudou. Põe na tela, por favor, meu menino de ouro. O valor do resgate que o Banco Inter estabeleceu é de R$ 6,45 por ação, BID 3, BID 4, ou R$ 19,35 por unit. Só serão elegíveis para o resgate os acionistas titulares de ações no final do pregão do dia 15 de abril, no limite de suas participações. Ficou claro aqui, pessoal? O Banco Inter que deu aquela mexida, não é mais aquele valor, talvez, que era no passado. Atenção, acionistas aí do Banco Inter. Agora você vai me perguntar, Carol, e tem que saber, por onde você investe e demorou para você começar a investir aqui na Bolsa de Valores do Brasil ou na renda fixa com taxa zero? Taxa zero de corretagem, eu invisto e confio na Toro Investimentos. Coloca o nosso Toro Roxinho aí e você, meu amor, está aqui. Primeiro link. Carol, vou clicar, vou abrir a conta. Beleza, abri. Colocou R$ 5,10. Tem que ativar a conta, meu amor. Ativa a conta para você ganhar duas planilhas aí, grátis, na faixa. Uma de organização financeira e uma de rebalanceamento de carteira, que é muito importante. Outro detalhe, a Toro também tem cashback de fundos. Carol, vou investir em um fundo. Tem taxa de administração. Você ganha uma parte do dinheiro, da taxa de administração, cashback, de volta na sua conta corrente, meu amor. Então, corre. Demorou para você começar a investir. Está aí. Primeiro link de descrição. Já abre gratuitamente a sua conta na Toro. E agora eu trouxe mais uma notícia importante para você, meu amor. coloca na tela, tochinho. Banco Inter aprova aumento de capital social e alcança R$ 8,8 bilhões. O conselho de administração aí do Banco Inter aprovou um aumento de capital social em R$ 3,87 milhões. E aí, com isso, pessoal, é o que a gente trouxe na notícia, o novo capital social do Banco Digital será de R$ 8,80 bilhões. E agora, um detalhe importante. Já saiu o resultado da empresa? A gente vê o resultado da empresa por anos, né, pessoal? E olhando lá para o longo prazo. Na tela, por favor, essa notícia. Banco Inter, BID 4, prévia do primeiro trimestre de 2022, traz números preocupantes e as ações caem mais de 8%. E aí, a prévia dos resultados que vieram não foram positivos para o Banco Inter. Inclusive, no dia 12, a gente viu uma queda grande tanto das ações BID 11, a gente viu que elas despencaram 8,54%, chegando aí para 16,70%, uma queda brusca. E também vimos as preferenciais, que é final 4, caírem aproximadamente 8,09%. As ações chegaram a R$ 5,68. E agora, vale a pena investir no Banco Inter? E eu quero saber, meu amor, na sua visão, vale a pena investir no Banco Inter ou não? Respondendo o que eu falei no início do vídeo, eu, Carol, não invisto no Banco Inter, mas sei de pessoas que investem, mas eu não invisto. Agora, a gente vai deixar um presente para você e você tem que ler e estudar, porque não é recomendação nem de compra e nem de venda nossa. Quem faz isso muito bem, criou, fez aí um relatório completasso e gratuito, completo, mastigadinho para você ler, foi a Nord Research. Vamos deixar aí um link na descrição do vídeo, coloca para mim, menininho de ouro, para o pessoal estudar. Será que vale a pena investir? O que os analistas da Nord Research falam sobre o Banco Inter? Meu amor, obrigação sua estudar e ficar por dentro. Vai lá, clica e lê o relatório gratuitamente completasso. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Agora vamos deixar um vídeo aqui para vocês. Será que vale a pena investir ainda na BB Seguridade? Será? Vem aqui nesse card, dá uma olhada no vídeo e fique por dentro de todos os assuntos aqui do canal. Por hoje é só, meus amores. Um beijo de luz. Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.